A droga apreendida nos municípios de Juruti e Monte Alegre no mês passado foi incinerada pela polícia civil na presença de várias autoridades do município. Uma operação especial foi montada pela polícia para levar a droga até o local da incineração. O forno de uma serraria da cidade foi usado para incinerar os 209 quilos de cocaína e maconha. Em razão da grande quantidade por ser cocaína pura, foi pedido por dois juízes, tanto de Juruti, que expediu essa autorização, como o juiz da comarca de Monte Alegre, essa última aí, dando autorização para que seja incinerado. A polícia civil continua trabalhando para coibir o tráfico de drogas aqui na nossa região? Sem dúvida nenhuma. É uma diretriz do delegado geral repassada para o delegado superintendente. Foi feita a prisão em flagrante mais três traficantes, o que a gente caracteriza o tráfico doméstico e esses aí de quantidade vultuosa já no tráfico internacional. São os grandes esquemas que vão deflagrar essas equipes e a gente tem logrado o êxito com essas apreensões. Depois de pesar a droga, peritos do IML liberaram para incineração.